Ô Gabigol, ô Gabigol, ô Gabigol, tu é predestinado pra cacete, irmão, tu é muito predestinado, cara, tu é muito predestinado, Gabigol, velho, o Gabigol, o Gabigol, é foda demais, desculpem o palavrão, é F demais, amigo, que vantagem do Flamengo pro jogo da volta contra o Atlético Mineiro, e nós vamos reagir aqui, ó, nós vamos reagir aqui porque o pessoal lá do canal Breno Galante, os atleticanos piraram com o Gabigol, porque o Gabigol mandou na partida, irmão, Gabigol é diferenciado, é predestinado, e nós vamos reagir, olha só a reação, as caras e bocas dos atleticanos pirando o cabeção por conta do Gabigol que fez a diferença, e cara, que vantagem do nosso Flamengo pro jogo da volta, hein, estamos muito próximo, muito próximos de ser mais uma vez campeão da Copa do Brasil. Vamos reagir a este vídeo lá do canal do Breno Galante, mas antes, vamos só chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então, meus amigos, vamos lá, olha só, o que aconteceu lá com o pessoal do Atlético Mineiro? Piraram o cabeção, nosso Mengão venceu, uma grande vantagem e os caras foram a loucura com o Gabigol predestinado marcando gols. Vamos acompanhar como é que foi a reação do pessoal lá do Atlético Mineiro, lá do canal Breno Galante, créditos e imagens lá do Breno Galante, beleza? Vamos lá, vamos lá. Tem ali o Flamengo, esse foi o primeiro gol do Mengão, hein? Sai jogando o Flamengo, Gerson girou bem, vem o passe, Wesley, em velocidade, tá aberta a defesa, tá muito aberto, Michel, Michel agora deu passe, a batida é, Berson bateu, gol do Flamengo, arrasca, 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 arrasca. O Flamengo veio construindo uma jogada pelo meio, a defesa do Atlético foi muito exposta, ninguém do Galo voltou e fez a marcação pressão. E aí, meu amigo, o Emerson ainda fez uma boa defesa, mas na sobra a arrascaeta não deu mole, pegou e colocou no canto, 1x0 para o Flamengo, é, Galo. Vamos acordar, Galão! Vamos acordar, deu mole! Infelizmente, olha pra você ver O Flamengo tocou como quis, Beto O Gerson gira como quer, dá o passe no meio Olha pra você ver, a defesa do Atlético Toda aberta E o Lianco não fez a marcação-pressão Ficou preocupado com o drible em vez de marcar E aí, meu amigo, na batida O Everson conseguiu fazer a primeira defesa E a batalha também, hein? Ali na batalha não teve muito o que fazer Agora É aquilo que a gente, que eu falava No pré-jogo, né? Quem tem que jogar pela direita Pela velocidade do Flamengo Era o Sarabia, não era o Lianco O Lianco realmente ali Deu espaço demais Então o Flamengo no início já abre Um a zero aí, o Galo Vai ter que correr atrás Aí do placar, é o show Vai ter que correr bastante atrás, né, Beto? Porque o Flamengo agora vai jogar um jogo mais defensivo Não acredito que o Flamengo vai ter Defensivo? É uma pena, né? Porque o Atlético tava melhor na partida Vinha jogando, construiu jogadas mais interessantes Mas o Atlético deu mole No fechamento das águias E aí, meu amigo, um abraço Vamos lá, vamos lá E o segundo gol Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Do Gabigol E a reação deles foi essa aqui Se liga só 38 e meio Vem ali A bola sai lateral Pro Flamengo De novo O Galo não consegue mais jogar nesse momento Vem ali o Flamengo Voltou Everton Araújo Fez o lançamento da cabeçada Meu Deus Na cara do gol Gabriel Barbosa Bateu o gol do Flamengo Tem que ver impedimento ali, né? Tem que ver impedimento do Lianco ali Não tava impedido Não tava impedido Não tava impedido É Roberto, na minha opinião Acho que não estava impedido Tem um jogador do Atlético Lá no alto do vídeo Se você olhar depois Você vai ver Eu acho que o Lianco Ele tá dando condições Lianco tá muito mal no jogo, né? Vamos ver Vamos ver o VAR aí, né? Eles vão traçar a linha Vai ter aquela questão toda Mas Do que eu vi aqui Olha lá o Lianco Fica olhando lá no meio, gente Olha lá no meio Olha lá, tá vendo? Aparentemente Ele tá dando condições Olha a linha ali Até que separa Não tava impedido É bem perimétrico Vamos ver Tô sempre pro Flamengo Pegar o impedimento aí, hein? Olha lá Não pega não Você vê que até na Exatamente a linha do gramado Mostra O Lianco Mais É o segundo jogo seguido Que vai ter que sair no intervalo Segundo jogo seguido Ele tá muito mal de novo A gente falou Era jogo pro Saravia O Lianco na hora Do lance É Ele tava conversando com o Everson Voltou muito lento Desligado Muito atrás da linha Dando espaço O Flamengo faz 2x0 Porque o time tá desligado E principalmente o Lianco Lianco muito mal de novo Segunda partida péssima do Lianco O Atlético só tem uma chance De voltar pro jogo Que é fazer um gol ainda No primeiro tempo Que com 2x1 Tudo é possível Agora Do jeito que o Atlético Tá jogando Jogando muito mal Além de ter condições plenas Não tem jeito mesmo Mas vamos ver Quem sabe o Galo Consegue fazer um gol E a gente volta pra partida É isso aí É isso aí É isso aí E no terceiro gol No gol do Gabigol Segundo gol do Gabigol Os caras aí Os torcedores do Atlético Com aquele negócio de Eu acredito Eu acredito Olha o que aconteceu A torcida aqui Gritando Eu acredito Olha lá Gritando Eu acredito Beto Vamos lá Já vi Na hora que você falou Vem ali o time do Galo Bola ali com Alonso Olha o Zaratio Que isso O Zaratio Contra-ataque Do Flamengo O cara sozinho Gabriel Barbosa Bateu Tá doido Gol do Flamengo 3x0 Já era 38 minutos 3x0 Do lado Não foi erro dele Mas do lado Do Leandro De novo Agora o Zaratio Que vacil do Zaratio Dois do Gabigol É isso aí 3x0 Estamos tomando Estamos passando Por cima do Atlético O time do Flamengo O Atlético É uma vergonha Essa é a grande realidade Um resultado vergonhoso Um time que tá passando Uma vergonha Absoluta O Atlético Se expôs No ataque A grande realidade É a seguinte O Atlético Subiu inteiro Eram 3x3 Olha lá O passe errado do Zaratio Não conseguiu dominar Porcaria de uma bola 3x3 Não tem o que pra chegar Pra matar a jogada A gente podia tocar Em cima ou embaixo Os dois estavam livres E o Gabriel Barbosa Não perde também Esse tipo de gol Tem muita habilidade Aí o Zaratio Predestinado né Predestinado né Predestinado é demais né Que vergonha Que vergonha O Atlético O Atlético É passando uma vergonha Monumental 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 Então assim O problema é que a gente não tem Porque eu sempre falo em lento Eu acredito O Zaratio Tudo bem Eu falei com o Zaratio Mas ele acabou de voltar Depois de 200 anos E tá entrando numa final Não era mesmo Pra ser o Zaratio Só que como a gente não tem elenco Teve que entrar o Zaratio Porque os outros É o Igor Gomes Mas eu acho que o negócio é o domínio O negócio é o domínio Aí ele perdeu uma bola Ridicularmente Uma vergonha E nós estamos tomando Dois gols do Gabriel Barbosa Aqui Nem reticular Do Gabriel Barbosa Vem embora Vem ali o Atlético Tira a defesa do Flamengo Uma vergonha Uma vergonha Jogadores e milito Vão ter que dar explicações Dessa vergonha Dessa desgraça Não vou falar palavreada aqui Dessa desgraça Que tá acontecendo em campo É ridículo É ridículo esse 3x0 Calma jovem É veio Calma jovem É horroroso o que tá acontecendo É horroroso O milito nos deve explicação Calma jovem Os jogadores nos devem explicação De um futebol ridículo Calma jovem Mas o milito Hoje ele foi o Pardalito Calma jovem O que eu chamei lá atrás Foi de novo o Pardalito Não era o Lianco O Lianco mal no jogo inteiro Era o Sarave O time desse tem jogadores mais rápidos O Sarave é mais rápido Marca melhor E eles também entraram Com mais gana Entraram bordendo mais E o Galo tá aí achando Que vai ser em qualquer hora Olha o Michael Então gente 3x0 E cabe mais ficar desse jeito aí Cabe Jogando desesperado Jogando e se lançando Um ataque de forma imbecil Ainda conseguiram fazer Um gol Infelizmente ainda conseguiram Fazer um gol Vou trazer pra vocês Esse gol aqui Vamos trazer aqui pra vocês Olha Agora Nós estamos de novo Falando um gol Pra ver se fica vivo Não, mas um gol Fica vivo Lançar É Já fizeram um golzinho Eu acho que saiu alguma coisa Saiu o gol Vem o time do Galo Sabe quem fez? Vamos ver Olha aí Vem o Galo Torcedor já comemora Vem o passe Olha a chegada Alan Kardec Mateu É gol É gol Foi o Alan Kardec Tomar gol do Alan Kardec É sacanagem Gol É gol do Galo Alan Kardec Nunca critiquei Fez um gol espírita A torcida massa grita Eu acredito O Galo Diminui Vamos diminuir mais ainda Acredita em que, filha? É o momento de respirar fundo Alan Kardec Nossa senhora Que empolgação, hein Ele retoma as esperanças O torcedor ainda Tá lamentando Mas esse gol Cria Aquilo que nós chamamos Aquela faculha Aquela coisa que tá no nosso coração Que é A esperança O Galo volta pro jogo Não sei se volta pro campeonato Mas no jogo O Galo tá de volta, Beto Guerra Cara, olha A Galo agora teve uma chance ali Você viu? É, eu vi Mas eu te dei o microfone Que eu vi que não tinha contido nada Não, é Aí eu continuo Cara, que chance que perdeu o Galo agora, cara De fazer o segundo É o mole mesmo Que chance perder o Galo Mas eu tô achando Conseguiram fazer um golzinho aí Conseguiram fazer um golzinho Mas o Flamengo não pode vacilar de jeito nenhum Não pode vacilar de jeito nenhum Mas estamos com uma vantagem muito boa Muito boa E o Gabigol Deixando os caras malucos O Gabigol Predestinado Marcando dois gols na final Espero que ele marque Também No segundo jogo No jogo da volta Que vai ser lá na casa do Atlético Mineiro Também Venha marcar Gol Neste jogo Nesta final Do jogo da volta Vamos pra cima Mengão E os atleticanos estão aí Eu acredito Faça-me um favor Comenta aí Deixa as risadas As gargalhadas de vocês Vamos pra cima Esse foi mais um vídeo aqui do canal Amida Flar Espero que vocês tenham gostado Então é isso Até a próxima Saudações